Carlinhos que se manda lá para o apoio, Carlinhos, torcedor canta sem parar, o Carlinhos bate, golaço! Gol! O do CSA! União e força! O CSA abre o placar do Rei Pelé, um golaço no Carlinhos! Levou para o meio, bateu com a perna direita, que não é a preferida! Mas olha só o que fez o Carlinhos! Carlinhos, tirou totalmente do Lucas França, mandou no ângulo, golaço do Carlinhos! Faz o segundo dele no Brasileirão, festeja demais junto com o Ricardo Bueno, um para o CSA, zero para o Ceará! Wagner Vilaron, no lance!